Fala aí galera, Lucas por Dryol. Pessoal, todo mundo sabe que material tá muito caro, né? Cantoneira, perfis de forma geral, placa, tudo muito caro. Então a gente tá todo tempo tentando inventar uma maneira aí de economizar. E eu estou tentando colocar em prática uma ideia que eu vi na internet pra economizar na cantoneira e na fita cantoneira. Mas antes de eu mostrar essa ideia pra você, eu quero te pedir, deixa aí seu like, tá? Deixa aí seu comentário. Fala aí se na tua região aí o material tá muito caro. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? A ideia é essa pessoal, olha só. Eu passei essa placa aqui na tupia, tá? E quando você passa ela, você dobra ela, olha. Ela fica com o acabamento aqui do papel mesmo, né? E você consegue economizar nessa cantoneira. Porque aqui, você encheria aqui de gesso cola, né? Deixaria o gesso cola secar dessa forma assim, ó. E você já economizaria na cantoneira, tá bom? Ou você também poderia botar aqui um pouquinho de sisal e gesso comum. Mas você economizaria tanto na cantoneira, quanto economizaria na fita cantoneira pra dar esse acabamento. Então, pessoal, outro lugar também, aqui seria pra uma sanca aberta, né? Você conseguiria economizar a cantoneira aqui. Mas também, pessoal, olha só. Daria pra também utilizar, ó. Na hora de fazer o móvel, né? Você colocaria já ela virada assim, né? E, de repente, virando aqui embaixo, já abraçando o móvel. Então, também seria bem legal uma maneira de economizar também aqui a fita cantoneira no acabamento. A ideia, por enquanto, tá só sendo colocada em teste. Na verdade, a ideia não é minha. Eu vi essa ideia em vídeos lá de fora, né? E resolvi tentar colocar em prática. Depois de muito tempo, eu resolvi colocar em prática isso aí, tá bom? Então, fica essa dica aí pra você. Mas antes, eu quero te pedir. Comenta aí se o material tá muito caro na tua região. Como é que tá essa questão aí de preço de material, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro a coisa disparou, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Fica essa ideia aí. E um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall. E se eu, pessoal, conforme eu for fazendo vídeos e desenvolvendo essa ideia, né? Eu vou colocar os vídeos aqui. Se você quer que eu coloque outros vídeos mostrando ali uma ideia mais evoluída, né? Porque agora eu mostrei uma ideia bem básica. Mas se você quiser que eu mostre uma ideia mais evoluída, deixa aí no comentário aí pedindo isso, tá bom? Fica essa dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Meu nome é Leonardo Gomes, eu fiz o curso com o professor LaRocque, loucos por drywall. Curso online, galera. Curso bem bacana. Foi o serviço que a gente conseguiu executar aí, ó. Tá vendo? A cozinha toda no rebaixamento, com tabica. Toda tabicada. Esse dentinho aqui, porque o ressalto do piso. Tá vendo? Fizemos uma ilha aqui, ó. A cozinha americana, a ilha. Os nichos todos com drywall também. Cozinha. Aqui vai entrar uma sanca na sala. Vai entrar uma LED. Nosso cortineiro. Tá vendo? Pegamos uma dica aí com o professor. Ele fez até um vídeo no YouTube bacana pra gente, ó. Corredor. Banheiro. Quarto com cortineirozinho. Outro quarto. Tchau.